O tempo que foi mocinho, conheci o Brasil inteiro Eu fui conhecer São Paulo, depois o Rio de Janeiro Do Rio que eu segui viagem para o estado mineiro E fui para uma fazenda, trabalhar de boiadeiro Eu levei a minha praia e o meu cachorro campeiro No estado de Mato Grosso, trabalhava de ponteiro Eu tenho merrate preto, me custou muito dinheiro Eu pedi por encomenda, hoje fui de um cantaneiro Assim leva a minha vida, casado com machina Solto o carro na banguela, dando toque na buzina Eu jogo a marchar no carro, quando a ladeira termina Olhando sempre do lado, vou cumprindo a minha sina Eu amo sempre do lado, vou cumprindo a minha sina